O que é que não está frio? Nossa, até o motor esquentar isso aqui fica uma bosta mesmo, parece que fica pipocando que nem um palão velho Essa baixadinha aqui é frio pra caralho Essa baixadinha aqui é frio pra caralho Putz, esqueci o celular, olha que bosta Merda Merda Tá bom, sei que não ia dar certo Tem que saber o que o cara vai fazer, eu já vi que ele ia virar, falei vai dar merda Aqui ninguém dá certo não, não tem isso aí, besteira Pra que dar certo, besteira, eu acho que esteja Que que é isso? Eu vou falar pra você, é muito difícil a cidade mesmo Cara, basta 15 minutos, 15, 2 minutos de vídeo e ia ver quanta bosta acontece Tá parecendo uma Rússia aqui Só lixo de motorista E aí Vai, 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 vai Nossa senhora, o que que eu falo? Hã? Tô errado? Tô errado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.